E no primeiro lance bom de ataque do jogo, com menos de 3 minutos, o Verdão abriu o placar. Sander foi a linha de fundo, ergueu a cabeça, fez o cruzamento para Nicolás. Sem chances para o goleiro Jonathan, fazendo 1x0 para o Verdão. Nicolás, bola no fundo da rede, é gol da equipe Esmeraldina, 1x0 para o Goiás no Serra Dourada. Mais uma vez para você acompanhar o gol do Nicolás. O Goiânia deu a resposta, foi levando para o campo de ataque a tentativa ali com Assuério, ele finalizou. A bola saiu fraquinha, fácil para a defesa do Tadeu. Escanteio para o Goiás, Cauã no levantamento e de cabeça Lucas Halter, fez 2x0 o Goiás. Aí o gol do zagueirão Esmeraldino, sem chances para o Jonathan. Gol de Lucas Halter, mandando no fundo da rede o zagueiro do Goiás. Escanteio para o Goiânia, a jogada ensaiada, tentativa de Jean Kennedy. A bola desviou e foi para fora. Você vê mais uma vez o chute do Jean Kennedy. Arremesso lateral para o Goiânia, bola na grande área, tentativa de calcanhar do Wallace. E o Tadeu fez a defesa. Boa defesa do goleiro Esmeraldino. Você vê mais uma vez o lance e a tentativa do centroavante. O Goiás chegou com o Vinícius, ele bateu cruzado, a bola foi para fora. Mais uma vez a tentativa do Verdão, toque do Diego Gonçalves. Finalização do Vinícius. Bom disso e a bola foi para fora. Quase deu para o Nicolas, aproveitar a sequência do lance. O Goiânia chegou. Nilson Júnior tocou para o Açuério, ele fez a jogada, finalizou e o Tadeu fez a defesa. Finalização firme do Açuério para a boa defesa do goleiro Tadeu. O Goiás chegou de novo na bola longa. Diego Gonçalves dominou, fez o giro, rolou para o Nicolas, ele dominou e perdeu o ângulo. Grande defesa do goleiro Jonathan. Mais uma boa defesa dele no jogo, você vê aí. A tentativa do Goiás, a posição era boa do Diego Gonçalves. E o Jonathan fez a defesa. Mais uma vez a tentativa do Goiás, parando em cima do Jonathan. Mais uma chegada do Goiânia, o Wallace saiu na cara do Tadeu, o goleiro fez a defesa. Na sobra Samuel chutou e Tadeu de novo, pegando bem para o Verdão. Grande defesa do goleiro Tadeu, boa tentativa do Galo. Chegou com perigo o time alvinegro. Jogada do Goiânia, passe de Nilson Júnior. Tentativa ali pelo lado e Assuério dominou, saiu na cara do gol e mandou para a rede. É gol do Galo, 2 a 1 para o Goiás. O Goiânia diminuiu. Assuério, tocando entre as pernas do goleiro Tadeu. Bola para o fundo da rede, você vê mais uma vez o lance. Era onde dava para passar essa bola. Ela passou e o Galo diminuiu o placar. O Goiás chegou no início do segundo tempo. Cauã rolou e a finalização de Diego Gonçalves parou no goleiro Jonathan. Você vê mais uma vez a chance perdida pelo Diego Gonçalves. Cara a cara com o goleiro do Galo. O Goiânia na sequência do lance foi ao ataque. Tentativa de longe de Júnior Ramos. Tadeu soltou e Nilson Júnior deixou tudo igual no Serra Dourada. O empate do Goiânia com o Nilson Júnior. Escanteio para o Goiás, bola para a segunda trave no bate e rebate. A sobra vai parar no pé de Vinícius e ele não perdoou, mandou para o fundo da rede. O Goiás novamente à frente. O terceiro gol do Goiás na partida. O terceiro do Verdão, primeiro de Nicolas ou melhor de Vinícius. O Nicolas até tentou, mas foi o Vinícius quem marcou. 3 a 2 para o Goiás. Mais uma vez para você acompanhar a batida do Cauão. Desvio do Nicolas e o Vinícius na sobra. Fazendo o terceiro gol do Goiás. O Goiânia tentou mais uma jogada de ataque. O Alas se ajeitou. O Açuério chutou. E o goleiro Tadeu fez a defesa. Boa defesa do goleiro Tadeu. Mais uma no jogo. A tentativa do Açuério. Mais uma chance do Goiás. Nicolas dominou. Ele fez o passe para o Diego Gonçalves. O lançamento e Nicolas de cabeça tentou. A sobra ficou com o Cauã. Marcando o quarto gol do Goiás no jogo. Você vê mais uma vez o gol do garoto Cauã. Estava ali esperando o rebote. E conferiu colocando no fundo da rede. O quarto gol do Goiás na partida. Mais uma chegada do Goiás. A falta foi marcada. E Bruno Melo na cobrança. Sem chances para o goleiro Jonathan. Apenas ajoelhou para ver a bola no fundo da rede. Mais uma vez para você acompanhar o belo gol de Bruno Melo. Finalização certeira por cima da barreira. Sem chances. Ali para o goleiro Jonathan. Bem rente a trave. Aí não deu para o goleiro do Galo. Mais uma chegada do Goiás. Ander de longe. O goleiro Jonathan fez a defesa. Teve que saltar alto para alcançar a bola. O goleiro do Galo. Mais uma chegada do Verdão. Cauã pela direita. Ele foi esperando, esperando. E fez o cruzamento na medida para Bruno Melo. De cabeça o zagueiro do Goiás marca mais um no jogo. Bruno Melo mais um de cabeça. Fazendo mais um gol para o Verdão na partida. Mais uma vez para você acompanhar o gol de Bruno Melo. O Goiânia diminui. 6 a 3 no Serra Dourada. Não perca a conta. Mais uma vez para você acompanhar o cabeceio certeiro de Wallace. Mais uma tentativa do Goiânia. Wallace de novo. E o Tadeu fez a defesa. Batida do Gaúcho. O Wallace se lançou. E com a coxa acertou a bola. Quase marcando mais um. Vai tentando mais uma vez o Goiás. Buscando o sétimo gol. Passe feito. A tentativa do Alisson. E Nicolás de barriga mesmo. Mandou para o fundo da rede. 7 a 3 para o Goiás. Você vê mais uma vez o gol de Nicolás. Do jeito que deu. Ele colocou para o fundo da rede. Estava quase dentro do gol. Mais uma boa defesa do Jonathan. Mas na sobra estava sozinho o atacante Esmeraldino. Mais uma chegada do Goiás. Palácios fez a jogada. Foi passando por todo mundo. E finalizou. Jonathan fez a defesa. Para você acompanhar mais uma vez a grande defesa do Jonathan. Mais uma chegada do Goiás. Alisson recebeu. Tocou para o Sander. Ele invadiu a grande área. E rolou para Felipe. E mandar para o fundo da rede. O oitavo gol do Goiás no jogo. Felipe. Fechando a conta para a equipe Esmeraldina. Você vê mais uma vez o gol do Felipe. Entrou no decorrer do jogo. E mandou para a rede. Guardou dele. Goiânia 3. Goiás 8. Goiás. Boa. 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 Doa. Obrigado.